Bia vai perder a virgindade com Tarantino no penúltimo capítulo de Salve-se Quem Puder. A loira surpreenderá o rapaz com uma decoração toda especial no quarto para a primeira vez. O ginasta se preocupará com ela, mas a mocinha mostrará que está decidida, e o jogará na cama na novela da Sete da Globo. Nas cenas previstas para irem ao ar em 15 de julho no folhetim de Daniel Ortiz, a ex-atleta pedirá ajuda do namorado, para tirar suas coisas do quarto de Kira, que voltará a morar com a família após ressuscitar na reta final.